Bom dia galera, estou aqui acendendo um foguinho de lenha, vou fazer uma chumbada agora, aproveitando a boia da rede para ajudar a acender o fogo, estou aqui em casa, não estou na beira do rio não, mas vou fazer uma chumbada para entranhar uma rede, nunca fiz chumbada de rede, a primeira vez, quer dizer já fiz, mas com a forma não, então vamos fazer esse esquema, o foguinho está até bom, apertar um freizinho, está até ajudando aqui, ficar aqui na beira do fogo, vamos começar o nosso processo, eu vou cortar essa carrafa, carrafa velha aqui, isso aqui já deu muito fruto, ela agora está só a bagaceira, eu vou cortando a chumbada dela e colocando dentro da panelinha que eu vou pôr aqui, para fazer a chumbada, para fazer a chumbada da tarrafa aqui, chumbada da tarrafa aqui, chumbada da ideia, lá dentro, ó, panelinha aqui ó, bruta viu, aí ó, já está funcionando aí, é panelinha de ferro, quem nunca viu, uma panelinha dessa aqui ó, panelinha que tem aqueles pezinhos lá embaixo, lá de ferro, vende aí, essa aqui era da minha avó, essa panelinha, muito antiga, essa panelinha muito boa ó, material, bem espesso, bem grosso, de ferro mesmo, colocar um pouquinho de óleo na baleira, isso é pouco hein, esse menino é desorganizado né, tá doido, mas tá bom, mais que você está indo pipoca na hora que, que derramar aqui né, vamos ver o que que vai dar, primeira tentativa, é galera, os primeiros é essas aí, não ficou boa não, vou colocar lá de novo para derreter, as vezes é bom tirar a borra, fica melhor, mais ágil para fazer, porque com a borra, é, ela empelota muito, desse jeito aí, geralmente chumbada de tarrafa é assim, você tem que tirar a borra, e eu não tirei, vou rapar a borra por cima, e vou ver o que que vai dar agora, na próxima tentativa, galera, tá aqui os primeiros chumbos, que foi feito, nessa baleira, não ficou muito perfeito não, que as vezes fica essas, beiras assim ó, mas é necessário raspar né, com a faca, está aí, chumbinho que dá para colocar em rede, fiz alguns, é necessário limpar eles depois, olha aqui, é necessário dar uma limpada, então eu, ainda não estou acertando, 100% com essa baleira, tem que aperfeiçoar aqui ainda, e até a gente conseguir, fazer um fundo mais perfeito, não sei se é o ponto, da temperatura, do estanho, que talvez esteja, ainda não esteja muito quente, não sei, mas eu creio que quente ele está, a temperatura eu acho que está boa, vou tentar mais uma vez aqui, vou tentar mais uma vez aqui, e aí galera ó, agora, agora deu mais certo, pegando a panela, porque a temperatura da, a concha, o chumbo esfriava, antes de, de despejar, aí não dava certo, agora já saiu melhor, agora, o que eu faço, quando, está pronto assim, só vou, cortando ele aqui ó, com a truqueza, aí vai, depois a gente vai, e limpa com a faca, essas, rebarba, que fica nas beiras, vem aí, a questão do, do, do chumbo, ele dá trabalho, porque, para quem ainda não tem experiência, a questão do ponto, apanha um pouco, eu apanhei, foi muito, mas, vai dar super certo, isso aqui, para me fazer, entranhar minha rede, aqui, olha aí, aí, eu coloco novamente, isso que sobrou, lá dentro, ainda tem, mais um, e a forma, eu não tinha, que ainda, não tinha visto, ela é assim ó, como se é anduicheira, tá vendo aí, peguei, fecha aqui ó, isso que dá trabalho, às vezes, mais, de, colocar, porque os furos, não são, muito grande, você tem que despejar, aqui, às vezes, uma coisa, na temperatura, muito alta, é complicado, sabe, dá um pouco, de trabalho, mas, vamos fazendo mais chumbo, aqui, para ver o que que dá, olha só galera, depois que, comecei a despejar, com a panela, derramar, saindo mais perfeito, tá vendo aí, ó, tem que, sempre, dar essa rebarba, aqui, a gente tem que tirar ela, depois na faca, mas, é coisa mínima, o chumbo, está aí, ele é bem molinho, muito fácil, e alguns aqui, que eu já limpei, depois de limpo, ele fica, fica bom, tá aqui galera, nosso chumbo, prontinho, olha só, tá, deu, quatro quilos, e pouco, de chumbo, para vocês verem, tem alguns, que ainda tem que tirar, umas barbelinhas, ó, mas, esses, esses assim, já dá para colocar, no cordão, aí, eu tenho que, limpar, alguns dedos ainda, mas, ficou, um tamanho bom, um peso bom, para colocar, na nossa rede, quem não é inscrito, se inscreve, no canal, e deixe seu like, e deixe seu like.